Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, você que está aqui com o sininho ativado. Bom, para quem chegou agora no horário da manhã, bom dia, são 5h25 da manhã do dia 19 de setembro de 2022 e nós temos mais uma atualização para vocês da nossa config ao page, a gente já vai estar vendo isso agora aqui no nosso CorelDRAW. Essa atualização tem umas novidades simples, mas ela foi necessária porque o pessoal estava tendo um problema, uma dificuldade para enxergar alguns setores da macro e a gente resolveu ampliar um pouco a interface dela e também trouxemos o novo importar docs abertos ou CDRs abertos em um único documento. A gente trouxe a versão nova dele para a config ao 1.6, na 1.5 ela tem a versão anterior, na versão nova agora ela tem também essa versão aqui com a interface renovada e também podendo colocar o nome desse documento que vai ser refeito a partir de documentos que estão abertos. Eu achei bem interessante, ficou bem melhor assim. Ela possui sete bônus além dos tamanhos de papel aqui em cima, ela tem sete bônus que é o ajustar seleção à página para quem não tem a versão nova com esse recurso aqui, mover todos os objetos para uma nova página, ou seja, todos os objetos que estão numa página passam a ter uma nova página, importar arquivos específicos também separados pelo atalho que é essa parte de importação aqui da macro, ela também tem uma forma de você colocar atalho aqui, você pode colocar atalho se você quiser apenas para esse setor, ok? Além disso tem também importar CDRs abertos, reunir objetos em uma página nova, que é essa parte aqui, e também importar CDRs abertos que é esse que eu falei para vocês agora, e também a parte de deletar objetos bloqueados na página atual, além de remover linhas guias agora também na home da macro também, porque não estava na home, só estava em um outro setor escondido. Os tamanhos de papel gráfico também a gente ainda tem, mantivemos, só ampliamos um pouco, e colocamos também a remoção de linha guias aqui também, tá pessoal? Lá no canal, deixa eu dar um pulinho aqui no canal, aqui no canal nós temos quatro vídeos já a respeito dos comandos dela, a nova configual page free, tem também configual page 1.3, e a super atualização que teve da macro, onde a gente tirou alguns setores e entrou outros setores, eu vou deixar os links também na descrição para vocês verem, ok? A parte de papel, a parte do Instagram nem está mais assim, eu troquei a cor aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu troquei a cor para cinza, tá? Coloquei tudo cinza para não ficar muito colorido, eu troquei do botão aqui de baixo também, passei para preto, e ela está um pouco maior do que ela era antes, ok? E ela faz o Instagram 1.48, aliás, 1.48 por 1.48 e 1.80 por 1.920, né? O feed e o InstaStory, né? E aqui também o flyer, o cartão de visitas e o panfleto, continua a mesma coisa, colocando sangria, margem e também a área de corte deste material, ficou bem legal, gostei bastante também. Essa parte aqui, a gente tem o ajustar página seleção, para quem não tem essas versões atuais do CorelDRAW, e aqui move tudo para uma página só, ou seja, os objetos que estiverem agrupados em grupos aqui, e aqui eles passam para uma nova página. Esse setor é bem interessante dessa macro também, tanto para quem tem a versão nova, como a versão anterior. Importar arquivos específicos, esse aqui você precisa ter essa pasta, inclusive no pacote, aqui você vai levar esta pasta junto, tá? E dentro dessa pasta vai ter um arquivo com o nome necessário, que é Social Media, tem que estar com esse nome um arquivo, e aí você coloca o arquivo que você quiser com esse nome, não necessariamente esse. Esse aqui vai ser importado a priori, que são as mídias sociais, a gente usa bastante, acredito que possa ser útil, mas se você quiser trocar, basta trocar o arquivo e salvar com o mesmo nome, ok? E aqui no bônus 7, a gente colocou agora o import CDRs aberto, com a interface nova, deixa eu abrir aqui a macro novamente, com a interface nova, que é essa interface aqui, ok? E você pode colocar o nome na hora de fazer a importação dos seus arquivos. E como eu falei no outro vídeo, um arquivo com um documento, outro com um documento e outro com três, ele vai formar um documento novo, desta forma aqui, um, dois, três, quatro e cinco, mantendo tamanho e tudo mais. Ficou muito legal, você pode colocar margem também se quiser, incluir as margens, centralizar na página também, e também incluir arquivos não salvos, que não estão salvos ainda, arquivos que você abriu, mas não salvou ainda, como esse aqui, por exemplo, que está com o asterisco ali, me indicando que eu não salvei também. E o papel gráfico, que ficou bem maior agora, quando a gente vem aqui no papel gráfico, opa, perdão, aqui, Léo. O papel gráfico também, ele está bem aqui, a tabela de tamanhos, né? Basta você clicar e ele vai criar um documento com esses tamanhos aqui. Nos vídeos anteriores, vocês podem ver como é feito, mas é só dar um clique e você vai ter o resultado. Aqui embaixo também, você pode escolher entre retrato e paisagem, e também mostrar área imprimível, ok? Eu espero que vocês gostem dessa atualização, eu trabalhei bastante nela essa noite, agora para trazer essas novidades para vocês. Fiz algumas alterações também nos captions, nas palavras que aparecem, quando você põe o mouse sobre, né? Para você ver o que é exibir opções, exibir opções aqui, exibir opções dos formatos gráficos, configurações de página raiz de 2, tamanhos especiais de imagem, sangria corte, mais o gabarito, né? Que é esse aqui, que você pode estar escolhendo. Aqui você pode clicar em voltar, e você volta para a macro novamente. E aqui tem os tamanhos especiais, que é panfleto, flyer, e também o do Instagram. Olha, para quem não tem as versões novas do CorelDRAW, é uma boa pedida, porque as versões novas do Corel, quando você abre um documento novo agora, na atualização nova, você tem essas opções, e aqui a gente tem as opções de web, já com esses tamanhos pré-definidos, né? Ou seja, as macros acabam se tornando nativo no CorelDRAW com o tempo, graças a Deus, né? Então, quem sabe um dia a gente vai ter esses recursos, como mover tudo para uma nova página, reunir os objetos em uma única página, e também importar documentos abertos também. Abrir documentos, importar documentos, né? Que estão abertos, e reuni-los em apenas uma. Eu não vou mostrar as funções para vocês, porque nos outros vídeos, a gente já tem as funções. Eu vou dar só mais uma repassada aqui, para vocês entenderem, que temos, além das funções, essas três funções aqui básicas, né? Que são os formatos de arquivo, a gente tem sete bônus juntos, ou seja, mais sete macros dentro da mesma macro, ok? Uma delas, é das funções normais dela, que a gente aplicou, são os tamanhos de papéis, né? Os formatos gráficos. Você escolhe aqui qual o tamanho que você quer, e coloca as margens, e tudo mais. Aqui a gente tem a parte dos perfis também, que são especiais e gabarito, né? Mais para frente, a gente começa com os bônus, né? Que é a parte de ajustar a página, a seleção, ok? E mover para uma nova página, objetos que estão em uma página só. Mais à frente, a gente tem reunir os objetos que estão em uma outra página, para esta primeira página, né? Reunir objetos em uma única página. E também, aqui, a gente tem o bônus de deletar objetos, na página atual, ok? Ideal para PECs de vetores. Já aqui, nós temos o outro bônus, o outro bônus, né? Que é importar documentos abertos para um CDR único. Ela importa vários documentos abertos, mesmo que não estejam salvos, bastando clicar aqui, para um documento novo, com todos esses objetos. Com direito a colocar margem, e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem, né? O formato gráfico não faz parte do bônus, é a primeira parte ainda, né? É aquela primeira, aqueles três itens da macro, né? E eu espero que vocês gostem dela, dessa atualização. Utilizem, façam um bom proveito dela. Versão 1.6, roda em X7, perdão, até o 2022, tá? O Claudio já recebeu essa versão, eu já mandei para ele agora mesmo, durante a madrugada. E espero estar subindo esse vídeo, ainda hoje, o mais breve possível, ok, pessoal? Não esqueçam de dar um like, deixar os comentários, vários aqui abaixo, para ajudar a gente no engajamento. E também, confira a inscrição, se vocês estão inscritos ainda no nosso canal, porque teve um monte de gente que foi desinscrito do canal, outro dia eu vi aqui, num dia só foram 22 pessoas, que foram desinscritas do canal. Se isso aí aconteceu com você, confere lá seu sininho, também está ativado. Se tiver ativado, legal, se não, ativa o sininho, e venha fazer parte aqui da família CoronaV. E até o próximo vídeo, temos mais novidades, uma nova atualização também, deixa eu ver se eu acho aqui, já para falar para vocês, o que está rolando já no CoronaV, tem novos projetos saindo. Ah, já tem uma atualização também para, está aberto aqui, acho que não, né? Deixa eu abrir aqui o documento, para mostrar para vocês. Já tem uma atualização, na configbg também. Parece que fizeram um pedido, para o Felipe, e o Felipe atendeu, e a gente já vai colocar a versão 1.2 também, à disposição de todo mundo, com a opção de importar, de imprimir e exportar também, o fundo da página, a gente tinha feito sem essa opção, achando que a pessoa, que a pessoa ia entender, que teria que abrir aqui, o gerenciador de objetos, que agora é só objetos, e através dele, ela poderia botar para imprimir o objeto, mas a pessoa pediu, o Felipe atendeu, e a gente vai estar liberando essa versão também, em breve para vocês aqui no canal, essa semana mesmo, já deve estar saindo, ok pessoal? Grande abraço, até o próximo vídeo do CoronaV, não esqueça, like, joinha, e aquele comentário maroto. E aí e aí e aí e aí e aí